Pampa Debates, oferecimento GBUX, previdência e seguro de pessoas, a proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. E biscoito Zezé, carinho que vem de família. Estamos iniciando mais um Pampa Debates, presença hoje de Nestor Hein, feliz com o 7x1, Brasil deu o troco à Alemanha, hein? Deu, toma, 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 isso que é bom para a tosse. Exatamente, resolvido o problema. Resolvido o problema. O Brasil não antes acisou o efeito alemão. Exatamente. Não se fala, mas eu nem tinha me dado conta que tinha sido o mesmo resultado, mas é verdade. Como dizia um amigo meu, só se fala de outra coisa. Aliás, eu botei vocês dois juntos, gremista e colorado, de fazer a dupla grenal. Vamos fazer o contraponto um do outro. A dupla grenal, está certo? E a nossa Fernanda Salomão Hacba. Boa noite, obrigado. Agora mais viajando aqui em mercado interno, né? Divulgando as nossas belezas naturais aí para os investidores estrangeiros, mas prestes aí para a China novamente. A Fernanda, trabalhei com comércios exteriores, só para vocês verem com quem estão lidando. Sofreram com as situações carnais. Achei que eu ia dizer isso. Era o mínimo que tu pôs aí. Aí te deixou, adeixa. Só o que falo no programa é isso. Vamos lá. Faustino Júlio. Geral vai do senhor, doutor Faustino. Por na frente do reitor aqui da Faustinep. Tudo bem, doutor Faustino Júlio? Mais uma vez participando aqui desse programa com uma audiência fora de sério, né? Estive visitando alguns amigos aí da região metropolitana de Cachoeirinha essa semana. A audiência máxima aqui do programa. Vamos te mandar um abraço, inclusive. O pessoal lá da faculdade lá de Cachoeirinha. Conhece o cidadão ao teu lado aí? Este grande nome da música. Eu não diria gaúcho, vamos pensar que ele só canta o gauchês aqui, né? Mas é da música nacional e internacional. É um grande intérprete gaúcho. Nosso querido amigo de tantos anos, o nosso Delcio Tavares. Prazer em tê-lo aqui, Delcio. Muito obrigado pelo carinho do convite, né? Estou muito feliz de participar. E como diz o Delcio Tavares, grande e próprio. 1,86m de altura. Delcio, está lançando o teu DVD e CD novo? Pois é, rapaz. Olha aqui, olha só que coisa maravilhosa. 40 anos, tu está novo ainda, hein? 40 anos de estrada, né? É que eu comecei cedo, né? É bom, é bom saber não estar aí. Quatro aninhos eu já estava ali, aprendendo música em São Paulo. Eu estou aqui tremendo, como você disse, sentindo a responsabilidade depois de passar por aqui o João de Almeida Neto, né? Que o Pedro Ernesto nos roubou e não cede. O João está nos assistindo. O João está nos assistindo. E não cede. O Pedro Ernesto não cede o João para participar do programa. Ele não faz TV lá e aqui ele não deixa participar. É ciumento o Pedro Ernesto, Bernardinho. O Pedro Ernesto é possessivo mesmo, viu, tio? Daqui a pouco ele te tira daqui também. Olha, tio, há controvérsias. Acho que não com o João lá, mas minhas chances são mínimas, né? Até porque o meu negócio é mais música. Mas o João está, leva a vantagem, ele está aprendendo música com o Pedro lá. Ou ele é aluno do Pedro? Ah, eu acredito que sim, viu. Está, fazer um pós. Está fazendo o doutorado lá do Pedro Ernesto. Ele cabulou para a Cinep para fazer um pós. Uma voz sem potência como a do João. É, uma voz. Porra, rapaz, é muita voz, né? Para um corpo só, né? Diz o Delcio que é o melhor que o Antônio Gaúcho. Eu não concordo. Olha, depois do Zé Cláudio, sem dúvida nenhuma, acho que não há... Não, vivo. Eu só não vivo. É, vivo, a grande voz do Rio Grande é o João de Almeida Neto, sem dúvida nenhuma. É, colorado e doente. É, colorado. Bate. Ele se finge de gremista. Ele se revolta até com a cor do sangue dele. Ele se diz, eu tiro o sangue para não ver. Ele acha bonito a arena, ele se finge de gremista para poder entrar de graça. Mas fala do teu DVD, Odelo. É uma coletânea de 16 canções. Daria para fazer mais uns três discos destes. Mas são canções que, ao longo dos anos, fazem parte do show, né? Em nome da música gaúcha. E nós estamos preparando agora a versione italiana, né? Com 16 canções das músicas italianas, que nós mais apresentamos durante o decorrer destes 40 anos. Perdão, Paulo Sérgio, cite algumas músicas do CD aí. Olha, nós temos aqui uma versão do Ode Casa, dos Bertucci. Quem gosta de cantar isso é José e o Sartói. Ah, o Sartói. E ele canta e comanda o coral. É verdade. Ele gosta demais. Eu já gosto de Aguadas. Aguadas, né? São músicas, algumas de festivais, outras que a gente recolheu do Cancioneiro Gaúcho, como é o caso do Ode Casa, né? E que compõe esse trabalho, né? A maioria são canções vencedoras de festivais. Qual é que tu cantarias? Uma capela para o Fernando aqui. Ah, para a Fernanda, eu acho que o refrão de Defletes e Amores, né? Adeus às estradas e aos teus olhos negros, a Marte é uma adaga voltada para mim. Adeus horizontes de céus e de prantos que os meus olhos brancos gastaram de ti. Muito bem. Fala só com Deus, né? Deixa nós ir lá. Ele não vai entender. Onde é o nome do céu? Deixa para te ver com quem está lidando, viu, João Dalmeida Neto? Onde é que tu vai fazer o lançamento? Neste sábado, em homenagem aos namorados, vai haver o jantar dos namorados no Hotel Laje de Pedra em Canela. Após o jantar, estarei com minha banda completa, fazendo esse espetáculo, mesclando algumas canções desse DVD e outras românticas italianas, né? Para o pessoal, né? Para parar o clima para depois. Fica bem depois. Bom, aí... A gente tem criatividade. Aí vamos para o português camoziano, aí varia. Como diria Roberto, os botões da blusa. Muito bom. O programa começa inspirado, hein? Muito bom. Que maravilha. E é só quinta-feira, hein? É verdade. Vamos agora às informações do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul. O nosso CREA-RS. CREA-RS. Em Foco. Você sabe por que a anotação de responsabilidade técnica faz tanta diferença? Porque onde tem a RT, tem um profissional cuidando para tudo dar certo. Isto é bom para quem contrata a obra ou o serviço, que ganha mais e ganha mais em segurança, ganha mais em confiança e também para o próprio profissional que pode comprovar sua experiência. Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, valorização e defesa da área tecnológica. A Unicred sabe que sonhar é importante, mas realizar é ainda mais importante. Por isso, nesta época do ano em que as contas parecem se acumular, conte com a Unicred para ter as melhores soluções de crédito pessoal e empresarial com excelentes condições. Acesse unicred.com.br e saiba mais. Unicred mais valor para você. Nestor Hein, gostaste do depoimento dos auditores do Tribunal de Contas, não é? Bem, eu assisti alguns momentos dos depoimentos, porque a televisão que eu estava vendo também entrava com o seu noticiário normal. Mas a situação é a seguinte, esse problema do impeachment, basta dizer que das 15 democracias mais desenvolvidas do mundo, só duas têm sistema presidencialista, os Estados Unidos e o Brasil. As outras três são parlamentaristas. E o impeachment é uma deformação do presidencialismo como instituto, porque ele foi copiado do direito inglês, foi adaptado para o Brasil, numa legislação que não foi devidamente cuidada pelo legislador para que ela tivesse uma modernidade e fosse revestida de maior severidade do ponto de vista da fundamentação. De tal forma que os julgadores, que serão agora o Senado, já houve juízo de admissibilidade, dois até por sinal, um de forma completamente equivocada pelo Supremo Tribunal com todo o respeito, na medida em que a Casa do Povo, que é o Parlamento, resolve pela admissibilidade, não teria por que o Senado novamente apreciar a admissibilidade. Mas, de qualquer forma, no impeachment os julgadores votam sim ou não, sequer preciso fundamentar o seu voto. Então, o impeachment normalmente se reveste de um caráter político muito forte. Foi assim com o Fernando Collor de Mello, que caiu pelo conjunto da obra, mas as denúncias contra o Collor eram mais específicas, das quais ele foi absolvido depois. E essa questão da Dilma traz sempre para... Eu sou favorável ao procedimento de impeachment, mas acho que os que são contra têm elementos também para defender que não deveriam ocorrer. Só acho que não há golpe, porque é um roteiro feito pelo Supremo Tribunal Federal. Oito desses ministros foram indicados pela presidenta Dilma. Ela mantém suas prerrogativas de presidente afastada. Acho que não há golpe. Mas o que revolta as pessoas que são contra o impeachment é porque o impeachment se reveste sempre desse caráter eminentemente político. E isso revolta algumas pessoas que têm suas razões. Doutor, eu quero falar do Santos Júnior, nosso eterno desembargador. Tem umas questões a avaliar. Um ilustre jurista, amigo nosso, na terça-feira, disse que o processo de impeachment, embora com todos os defeitos, começou a denúncia que chama, né, do Reale Júnior e dessa moça, como é? É a apresentação. É uma representação. É uma representação. Essa advogada que é... Janaína. Pascoal. Que alguém chama de jurista, né, que acho que não tem nada a ver com jurista. Ele disse que é carregado de defeitos. De defeitos jurídicos e até com erros graves de gramática. Paulo, eu... Mas aí fica essa questão. Quando o Eduardo Cunha tomou o processo, ele pensou dois pilares, que foi a questão do plano safra, que não tem nada a ver com a Dilma, o plano safra, e as pedaladas. E o resto, ele eliminou. Por quê? Porque no resto, que era a Lava Jato, ele estaria envolvido. Então, ele tirou o que ele estaria envolvido. E não só ele, como o próprio governo Temer, naquela questão dos decretos, que tanto se fala por aí. Mas eu acho que o Nessoro colocou a questão no ponto adequado. Eu também acho que o impeachment não é um golpe, necessariamente. Isso é uma terminologia que aqueles que defendem o governo estão tentando introjetar. Pode ser uma conspiração. No sentido, é. Por entender que não é fundamentação ou não consistência. Exatamente. Agora, na realidade, o que se pode chamar de golpe, na minha concepção, é um golpe parlamentar. Porque, eu não sei se tu lembras, Paulo, quando estava aqui o deputado Scherini, numa outra ocasião que eu estive presente, eu mencionei para o Scherini o seguinte, Mas, vem cá, por que é que não se instaura, então, o parlamentarismo? E é exatamente porque o impeachment é uma excrescência do presidencialismo. O impeachment é muito parecido com o parlamento caçar a confiança do executivo, do primeiro-ministro, no caso. Bom, então, o que acontece no impeachment? Tanto no Fernando Collor, em 89, 92, como agora, o governo perdeu o apoio do Congresso. E o Congresso resolveu substituir o governo. Isso é um impeachment. Na verdade, o que está acontecendo é isso. Por isso é que nós discutimos a testão parlamentar. É uma preocupação muito forte da tomada de poder, né? Claro, claro. Aproveitaram para tomar o poder. Essa que é a verdade. Porque tudo que está relacionado com a Dilma está relacionado a esse PMDB que nós conhecemos. Pois é, eu acho estranho que alguém que tenha participado da campanha da presidente, como vice-presidente, não é? Tenha uma atitude assim, tão contrária àquele governo que ele próprio integra. Mas, enfim, são coisas da política brasileira. A tua posição. Depois nós vamos falar sobre as prisões, o pedido de prisão dos quatro artífices. Achei que era do japonês. Você foi o japonês da Federal. Não lembro. Inclusive eles. Bom, eu tenho uma função até de participar da iniciativa privada e como empresário, a gente tem uma visão mais pragmática da situação. E eu chego à conclusão do seguinte, né? Nós, dentro da iniciativa privada, o gestor que está incompetente ou que está levando a falência à sua gestão, ele acaba tendo que ser substituído e demitido. Então, independente das questões de golpe... Se fosse o parlamentarismo, seria uma beleza. Exatamente. Agora, nós temos as figuras de sócios, né? Nós temos o sócio majoritário, que era a figura do PT, e o sócio minoritário, que passou a gerir e administrar agora essa situação econômica, essa causa econômica, que a grande transformação política, ela vem em função dessa grande dificuldade econômica que a gente está vivenciando. Então, assim, a minha expectativa é de que a gente tenha uma melhora de cenário de comércio, realmente, e de realidade de demanda, de emprego, né? E da questão econômica para que a gente possa vislumbrar em uma situação de um cenário melhor de qualidade de vida para a nossa população. Agora, que a corrupção é infalível ali e em níveis exacerbados é total. E a gente fala muito também hoje na iniciativa privada da corrupção dentro dos próprios organismos corporativos, porque hoje um dos departamentos mais valorizados nas organizações é o departamento de compliance, que é um departamento específico que trabalha para as questões éticas pontuais das empresas para evitar esse nível de corrupção. Porque as empresas perceberam que elas estavam também participando disso ativamente, naturalmente. Então, os grandes empresários aí hoje... É tão grande quanto na pública. Exatamente, exatamente. Só que umas se alimentam das outras, né? Agora, os grandes empresários acabaram presos, né? E os políticos estão aí usufruindo do próprio... Só não foi lembrado o Moro anda de... E o Supremo Tribunal Federal anda de carroça de boi, né? Na verdade, os políticos fazem parte da sociedade. E o parlamento... Só uma frase, o parlamento tem um remédio, né? Tanto como o parlamento derruba o primeiro-ministro, como o parlamento pode ser dissolvido também. Quando o parlamento começa a chantagear e cria um impasse em relação à governabilidade, o chefe de Estado derruba o parlamento. Aí ele já está dissolvido. Convoca novas eleições, vê que esse impasse todo estaria resolvido. Eu estive essa semana jantando num dos restaurantes... Vou me obter do nome de propósito aqui, de um dos grandes, um dos restaurantes mais renomados aqui, que fica na Norte do Peçã, em Porto Alegre. Convidei umas pessoas para jantarem comigo. Eu posso dar o nome do restaurante? Riversides. Não é um restaurante barato. E fui receber... Eu ia pedir bebida, pedi água sem gás duas vezes. Sempre peço água sem gás. E aí o que eu tenho? Água sem gás custa R$16,00 a garrafinha no restaurante. Não tem problema. A gente estava lá para isso. Aí eu peço água sem gás. Na repetição, eu pedi a primeira garrafa. Ele leva a minha garrafa. Volto, eu fiquei só observando, porque dessa vez eu fiquei olhando. Ele vai lá e enche na torneira. E me traz com a tampa fechada. Não, não, não. Como se fosse a mesma. Aí eu chamo o gerente. Gerente com uma cara de deboche para mim. Não, porque isso não acontece. Aí eu peguei e disse para ele. É por isso que vocês não podem criticar o Temer. É por isso que vocês não podem criticar a Dilma. Todos somos, ou quase todos, quase todos, a maioria é igual. O Riverside foi aquele restaurante que bateram o carro do amigo nosso? Naquela Mercedes. E na Zona Sul, isso mesmo. Aí eu saio do restaurante. Claro, se eles fizeram isso com a água, o que você pensa da comida? O que você vai pensar? Se é um reaproveitamento da água? Porque o que deu a entender? Ou ele colocou na torneira, ou ele pega, porque eles ficam passando, os garçons. E quando você toma um pouquinho, deixa um pouco de água, eles pegam e passam correndo para retirar. Posso retirar para juntar depois. R$16,00 a garrafa fechada. Não é possível. Aí eu fico pensando. Eu não estou duvidando de ti, o Faustino, mas é difícil acreditar. Mas aconteceu. Eu fiquei horrorizado, chocado, porque eu já vou há vários anos lá. Sou conhecido lá. Mas nunca tinha prestado atenção. Como eu me dediquei? Porque essa vez, por uma questão de ocasião, eu fiquei exatamente na frente, com a mesa de frente para a cozinha. Coisa que eu não costumo fazer lá, a cozinha aberta. Mas o que eu quero trazer desse fato para nós, para a nossa discussão? Nós temos dois problemas. Um problema de ordem institucional, ou seja, o nosso sistema não separa chefia de Estado, chefia de governo e chefia de administração. Eu falei isso em um outro programa. Parlamentarismo, ele é um problema, ele resolve um problema parcial. Por quê? Porque ele separa a chefia de Estado da chefia de governo, mas ele não separa, repito, a chefia de governo da chefia de administração, como fizeram Portugal, Espanha, Alemanha. Por que que isso, especialmente no nosso sistema, seria até mais importante do que pura e simplesmente o parlamentarismo? Enquanto nós não tivermos um poder administrativo independente do governo e mais ainda da chefia de Estado, nós sempre teremos a barganha de cargos. O que que nós temos hoje? Um partido ganha, seja PT, PMDB, PSDB, e instala-se um feudo nas diferentes administrações e órgãos da administração pública. E tu não tem como reverter isso. E a forma radical que tu consegue reverter quando um partido se instala por muito tempo é, como na medida que não tem o apoio parlamentar suficiente... Délcio Tavares. Uma coisa é consequência da outra. A corrupção que levou esses governos a cometerem esses erros. Veja a situação do Rio Grande do Sul, a situação dos municípios. O país começa no município. E a situação de corrupção não é diferente. Desde o mais pequeno município, no interior do Brasil, a corrupção é endêmica. E ela se reflete na sociedade, porque a sensação de impunidade... Você só nega uma nota fiscal, você não declara um show, por exemplo, e isso passa. Entendeu? Porque no bolo todo é muito difícil. Bom, e eu quero remeter já para a questão do Ministério da Cultura. Não há fiscalização, né? Eu acho que esse governo Michel Temer começou muito intrincado, até acovardado. Porque no Ministério da Cultura se acovardou para os intelectuais brasileiros, né? E acabou mudando. Por que tanta necessidade do Ministério da Cultura? Olha... Só uma frase. Eu prefiro ter uma Secretaria da Cultura com 3 bilhões de dotação orçamentária do que ter um Ministério da Cultura com 800 milhões. Exato. Tem que ter poder de fogo. Agora, não é a nominação que vai fazer funcionar ou não. Eu acredito que as pessoas pecam pelo preciosismo. Dizer que Ministério transformado em Secretaria é um retrocesso, tudo bem. Cada um tem o direito de pensar o que quiser. Agora, Ministério ou Secretaria, a cultura vem sendo tratada desde que eu sou criança do mesmo jeito. Aponta a peça. Não é. Até tem dinheiro. Mas esse dinheiro não chega onde tem que chegar. Eu fui conselheiro de cultura aqui no governo do Estado e o tratamento, por exemplo, para um show do Roberto Carlos com o Pavarotti no Gigante da Beira Rio, teve 6 milhões de reais. Aí você precisa liberar uma verba para um festival de música nativa. Se tu pede 300, é cortado e te dão 60, 70 mil reais. Quer dizer, é uma diferença de tratamento. Brutal. E não se faz cultura sem dinheiro. Ninguém faz milagre. As pessoas falam, mas por que a música baiana atravessa o oceano? Porque o baiano tem uma coisa que nós não temos aqui. Lá, se o cara cuspir amarelo para cima e cair azul do chão, no outro dia ele está na Globo. Aqui, nós chegamos a ter 70 festivais no ano e uma única vez uma TV veio transmitir uma Califórnia, casualmente eu ganhei. Então foi por isso que veio. E transmitiu ao vivo para todo o Brasil. Mas foi a única vez. Então nós temos aqui uma cultura de que a cultura gaúcha tem que ser de graça e se você facilitar, te pedem o troco. Eu acho que esse é um problema só da cultura, é um problema nosso, dos gaúchos. Infelizmente, eu estou convencido disso. Talvez por causa da nossa eterna bipolaridade de chimangos e maragatos, gremistas e colorados e tal, nós não conseguimos, eu tenho convicção disso, nós não conseguimos que outros gaúchos crescerem, subirem, que nós já queremos concorrer negativamente. Então, o que me parece é isso, puxou, tu desce o exemplo da Bahia, lá o governo baiano, o secretário da cultura, ele está, ele quer, exatamente, ele é bairrista, ele quer promover as coisas locais. Aqui nós preferimos promover as coisas da igreja. Agora o Délio tem razão quando ele fala do Pavarotti, por exemplo, o Ministério da Cultura tem vários programas de incentivo à cultura, onde os incentivos não necessariamente vão para o artista, mas são projetos ligados a nomes de artistas famosos que não precisam mais desse impulso, não precisam mais dessa verba para que a sua música seja conhecida, E parece que mantiveram como Ministério, por uma questão mais, embora seja contrário ao Ministério da Cultura, o Ramin podia estar junto com o MEC, por uma questão puramente orçamentária administrativa. O MEC, o Ministério da Educação, ele é dividido em seis secretarias. Elas têm orçamento quase igual. Se a cultura fosse uma secretaria, haveria uma co-participação. O Paulo Sérgio, acovardamento, foi essa a verdade. Exatamente, Paulo Sérgio. Não, mas aí entra uma questão. O governo tinha meios para deixar a dotação idêntica. Nós, a difusão das telecomunicações, perdemos o nosso Ministério. E o assunto obrigado, porque o nosso Ministério agora está com ciência de tecnologia. Porque o importante é o nome, né? A questão é o quanto... Eu gostaria de fazer um contraponto aqui, professor. É o seguinte, você falou que a cultura deveria estar junto do MEC, do... O Ministério da Educação sempre foi, na verdade, né? Mas isso é uma visão equivocada. Eu acho que essas duas pastas deveriam formar uma, turismo e cultura. E vou dizer por quê. Por que eu não... Tira os eventos culturais de Gramado, o que é que sobra? Acaba o turismo em Gramado. Não existe em lugar nenhum do mundo desenvolvimento turístico sem um calendário de eventos atrativos. Entendeu? Se os homens que comandam essas pastas fossem inteligentes, eu em Novo Hamburo fui secretário e fiz essa fusão de cultura com turismo. Justamente dentro dessa ideia de desenvolver turismo. Eu fiquei um ano e quatro meses e peguei o meu boné e saí porque é impossível você fazer. As pessoas faltam muita visão disso. Paulo Sérgio, parabéns pelo elevado nível da bancada. Claro que foi golpe, Nestor. A Dilma foi afastada por três motivos. Ser mulher, ter raízes gaúchas, não se mistura em festas e bebedeiras de final de tarde em Brasília, nem fuma charuto, onde são tomadas as grandes decisões. O Alex Pacheco. Alex, não. Permita só porque foi... Foi citado. Foi citado. Só porque foi citado. Eu queria dizer o seguinte. Eu fiz aquelas considerações, todas as minhas quero dizer o seguinte. Nenhum governo pode ser afastado por incompetência. Porque aí essa ideia, não de um golpe institucional, mas parlamentar, toma corpo. Mas eu quero dizer o seguinte. A presidente Dilma foi muito mal. Ela se elegeu num grande engodo, vendendo para a nação que havia uma saúde financeira e sacando a descoberta em bancos públicos quantias consideráveis que se as pessoas soubessem o que viria depois em termos de crise de energia, esses resultados da eleição foram fraudados para ela e para o seu vice, porque os votos são recebidos para os dois. A eleição foi uma fraude grosseira. Grosseira. De tal forma que eu imaginava que a solução institucional melhor seria aquele julgamento, aquele processo do Tribunal Superior Eleitoral. A solução melhor estava na mão do PSR. Os dois se beneficiaram de um engodo eleitoral de grandes proporções. Depois o governo foi muito mal na parte econômica. Hoje nós estamos aí com 12 milhões de desempregados. uma cobertura à corrupção que viseja e que permeia a todos, ao PT, ao PMDB, ao PP. Não está tendo muita diferença nesse negócio. Ninguém acha que ela foi perseguida por ser mulher? Não, eu acho que até esses dias eu ainda fui taxada como machista, eu nesse meio profissional que trabalho, porque justamente estou sempre cercado de homem. E isso é uma bobagem. Quem foi que diz uma besteira dessa? Me diz aqui. Não, mas mais pela realidade comercial com a qual a gente trabalha, que invariavelmente a gente está muito focado ainda num universo masculinizado. A mulher ainda não representa na mesma proporção que o homem representa hoje dentro do processo decisório, de negociações, de mercado, de trabalho. Muito embora a gente tenha grandes nomes hoje, muito valorizados, como Angela Merkel, como a própria Hillary, que agora está saindo para ser, talvez, quem sabe, se tiver força, nova presidente americana. Então, acho que o fato de ser mulher, não. Claro, ela é pouco populista, foi, não é uma pessoa com carisma suficiente, não teve, acho que, independente da questão de, legalmente, não ser a questão de competência, mas eu acredito que a situação econômica foi o que foi a maior dificuldade dela, justamente. E, assim, a nível de comércio internacional, por exemplo, a gente teve desde 2008, sem nenhuma pauta de acordo internacional, totalmente nulos com relação a negociações e a comércios e acordos que poderiam ser desenvolvidos e realizados por um protecionismo excessivo. O que é o homem? O que é o homem das relações exteriores da Dilma? Ou quem foi? Ah, pois é. Não, o que é o Marco Orneiro Garcia? É difícil. O que é o Marco Orneiro Garcia? É escondido. Não, não, para aí. O que é que eu vou esperando, Marco Orneiro Garcia? Paulo, minha mãe é fã. Meu Deus. Por favor, manda um abraço para ela, Vilma, Marcelo. Lá nós está em Cachoeira do Sul. Manda um abraço, Vilma. Dona Vilma, um abraço, beijo na claração. O Paulo Sérgio falou do Marco Aurélio. O Marco Aurélio foi uma coisa interessante, aconteceu também nos governos. Ele era o Ministério das Nações Exteriores, se cindiu. Uma parte do Ministério das Nações foi assumida pelo ministro e ele assumiu a química latina. O Brasil não conseguiu, sendo o maior país, liderar nada. Não conseguiu mediar a crise das papeleiras, não conseguiu qualquer tipo de acordo para conseguir aquela cadeira no Conselho de Segurança da ONU. O Brasil não liderou nada em termos de relações exteriores e conseguiu ceder a tal ponto que a Argentina nos criou um problema porque nós não conseguíamos ter meios de pressão para fazer valer aquilo que as causas que estabelecem o Mercosul. Além disso, na Bolívia, tivemos um fato lamentável, que foi uma construção de uma refinaria que foi tomada mano militar pelo Ivo Morales, sem nenhuma reação do Brasil. Então, foi essa diplomacia enviesada do Marco Aurélio Garcia. Com todo respeito. Além daquela de propaganda de pirata, permanente da Dilma no exterior, é aquela do acidente da terra. É o top top. Do acidente da terra. Top top. É. Que a Globo estava filmando e ele vibrou quando disseram que foi um erro do piloto. Que ele vibrou e fez um erro. Diz alguém, mas eu endosso. É uma boca à procura de um dentista. Favor identificar com mais frequência os debatedores. Quem chega em casa mais tarde não sabe quem está falando. Está aí um aviso para a nossa produção. Está bom. E já saiu o nosso WhatsApp, entendeu? Veleza? WhatsApp profusão. Todos vamos gravar um CD e ter o nome na praia. É, os caras da paz. É, os caras da paz. Eu aviso o Nestor que já está chovendo em Camacuã. José Matarazzo, do Banhado do Colégio. Muito bem. Banhado do Colégio é uma... Banhado do Colégio é uma... Eu vou sempre às sextas da tarde. Banhado do Colégio é uma das zonas de áreas mais férteis de Camacuã, onde uma experiência embrionária do governador Leonel Brizola fez, vamos dizer assim, a primeira tentativa de reforma galerinha do Rio Grande do Sul foi feita exatamente no Banhado do Colégio com distribuições de lotes. Recentemente nós temos um levantamento de quantos remanescentes... Paulo, como fala bem esta madame no programa e com uma voz linda, parabéns. Concordamos, concordamos. Não se identificou, Paulo. Vamos agora a boa notícia para o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, o KURS. A boa notícia do dia. Oferecimento KURS. Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul. O portal projetar.org divulgou os vencedores do concurso 015, que propôs aos estudantes projetarem um novo pavilhão brasileiro na Bienal de Veneza. O tema tinha como mote a arquitetura social, a importância da arquitetura para um futuro mais humano e otimista. Um grupo composto por quatro estudantes de arquitetura e urbanismo de Porto Alegre está entre os vencedores com o projeto G4G4. Os acadêmicos ficaram em segundo lugar no sertane. Saiba mais em www.kurs.gov.br. E vamos agora ao nosso quadro de saúde, com o nosso PHD em Oncologia, titular do Clínicas, do Ernesto Orneles, sócio fundador do Instituto Oncológico Capo Ancho, vice-presidente da Academia Rio Grande do Sul de Medicina e o mais jovem, em todos os tempos, membro da Academia Brasileira de Medicina, nosso querido amigo Gilberto Schwartz. Fale, Gilberto. Boa tarde. Sou o professor Gilberto Schwartzman. Tenho dedicado minha vida profissional ao tratamento de pacientes com câncer e ao estudo de novos tratamentos para essa doença. Há muitas novidades no momento. Novos tratamentos, novas técnicas cirúrgicas, remédios mais eficientes para tratar a dor, o enjoo causado pelos medicamentos e até novas formas de radioterapia. O fato de você não ter tido sucesso com um tipo de medicamento não significa que as coisas tenham de ser necessariamente negativas ou ir mal com outros tratamentos. Além disso, há uma série de pesquisas internacionais em desenvolvimento em nossos hospitais e que incluem novos medicamentos ativos contra o câncer. procure um oncologista que possa discutir todas essas possibilidades com você. Vale a pena. Boa noite a todos. Como ontem foi o meu aniversário, 64 anos, vou pedir um presente para o Delcio Tavares, o CD dele. Quero poder imenizar a todos e mandar um abraço especial ao meu amigo Nestor Hein, Alessandro Correia. Grande abraço para o Alessandro e para a Virginia também. O e-mail é dele, mas é a Virginia que está aqui. Um grande abraço para a Virginia também. É verdade. Para o aniversário também essa semana. Se a moda pega, tu vai falir, não. Rapaz, desce. Hein, Delcio Tavares? Está cheio de bares e restaurante, diga o doutor Faustino, que está fazendo isto. Falta honestidade em quase todos os setores do país. É verdade. Está falando aqui o Luciano Fontes. Enquanto a UTI neolatal do Alegrete está fechada por falta de repasse do Estado, o Estado gastou um milhão de reais em diárias. O melhor sermão é o bom exemplo. José da Sul de Uruguaiana. Mas já foi falado isso. Essas diárias todas aí é brigada militar. São necessárias, geral. São necessárias. Ninguém vai conseguir cortar todas as diárias, algumas. O PMDB sempre foi um partido parasita. Como todo parasita e bom parasita, agora matou o próprio hospedeiro. Quanto tempo sobrevive um parasita sem o hospedeiro? Boa pergunta. Boa pergunta. Essa é a pergunta. Todos querem a resposta. Boa. É verdade. Muito boa nojinha. Agora, o PMDB em nível nacional sempre se acoplou bem a esse papel. Eu acho até que eles gostavam desse papel intermediário. Nem almejavam matar o hospedeiro. Eu acho que eles gostavam muito desse papel de ser um intermediário vice-forto. Mas eu acho que o hospedeiro se liquidou. Mas, bom, eu acho que houve um aparelhamento do poder, houve uma série de desafios que precisam ser melhor compreendidos, porque os integrantes do Partido dos Trabalhadores, a grande maioria não entraram ali para fraudar ninguém, porque tem uma convicção pessoal, política, diferente da minha, mas eles precisam fazer uma revisão de comportamento, de como se portam nas alianças, etc. Porque vocês podem notar, por exemplo, o grau de rejeição dos partidos, o maior é o do Partido dos Trabalhadores. Tem alguma razão para isso? Claro. Então, o partido tem que repensar essa forma de postar-se. Então, eu, na minha modestíssima opinião, de verdade, eles cavaram essa... Eu acho que é um efeito pêndulo também, porque o Partido dos Trabalhadores, um tempo atrás, veio como a grande vestal da política brasileira. Exato. Todos eram corruptos, todos não prestavam e o Partido dos Trabalhadores era o único. Isso, exato. Bom, e essa é a grande desilusão do povo brasileiro. Sim, quando cai, a queda é mais estrepitosa. Então, aí vem a rejeição de hoje. Eu acho que é plenamente explicável. Acho que sociológico também se explica de modo muito tranquilo. Olha, que Marcelo de Nilson Gonçalves Ferreira, Fernanda, eu acho que, com toda certeza, a Dilma caiu por incompetência. E o que decidiu o pedido de impeachment foi a nomeação do Lula ministro. Ela foi contra a voz das ruas, não deu importância no que estava acontecendo e foi contra o que todos diriam, que não queriam mais o Lula de volta. Eu acho que eles estão agora, nesse momento, parasitando essa questão, essa equipe econômica que eles formaram. Que eles estão atrás dessa voz forte do Henrique Meirelles, que para nós, a nível de empresa, por exemplo, é o que está nos garantindo uma estabilidade melhor, uma segurança maior e confiabilidade para se retomar o crescimento econômico. Então, eu acho que eles vão parasitar essa questão, porque a questão de corrupção deles e de envolvimento em todo esse cenário, ela é latente. Agora, eles estão escondidos atrás dessas figuras, do Gold Found, da nova encarregada do BNDES e tal, para tentar motivar um pouco mais a economia. O governo está sentado em cima da equipe econômica, é isso que está acontecendo. Está muito bem montada. Paulo, mandei um e-mail no Jean do Amadame, agora uma pergunta para o Nestor. Ele passou a noite na rua, quebranqueou o cabelo? Foi a geada, Nestor, o Beto de Romulo? Foi o Grêmio quebranqueou o cabelo. A geada não me vestiu de noivo. Foi o Grêmio. Eu já sou comprometido, mas é... Boa noite. Não quis pintar o cabelo. Eu acho que eu acho o nível cultural do povo brasileiro muito baixo, comparado com o da Argentina e do Uruguai, especialmente. Com certeza, né? Com certeza. Mas toda essa cultura do povo argentino, por exemplo, não nos impediu das maiores atrocidades do ponto de vista eletivo, que criaram para a Argentina problemas... Por exemplo, o Klai Kirchner, que tiveram também méritos e algumas ações, mas eles conseguiram criar um ódio na sociedade argentina. A Cristina Kirchner jamais reuniu o seu ministério. Ou estão comigo, ou estão contra mim. Fez essa mesma política fratricida que acabou acontecendo. E mesmo aquela cultura não os molinou das más... Gol de placa do Delcio Tavares. Cultura e turismo se complementam. Tive aquela sensação. Como não pensei no... O André Rinter Rons, de Panambi. Olha só. Mas a questão cultural, ela caiu muito, não só no Brasil, no mundo, com a antemúsica. Porque surgiu um gênero musical aí, que é um incentivo à violência, a toda sorte de desregramento comportamental, entendeu? Enquanto que outro tipo de música promove um crescimento emocional, afetivo das pessoas. E tem a antemúsica, que é o que está privilegiando hoje no mundo aí, nos espaços... O que é que é antemúsica? Olha, tio, eu só iria preconceituoso, porque eu sou músico, eu não tenho preconceito com mas tem coisas que estão sendo, que estão tendo uma visibilidade no mundo inteiro, que é a de música. Não tem conteúdo literário, não tem poesia, é um batidão, é ritmo só, é uma... Você está falando de música, é anteletra. É antitudo. Tem de anteletra, é brincadeira. É anticultura, é antipensar, é... Alguns até dizem que é música de protesto, mas protesto contra quê? A falar de rap. A coisa que sai do nada para lugar nenhum, entendeu? Eu acho que um artista tem que dizer, ele tem que vir e mostrar a que veio. A criação musical, literária, da pintura, das artes plásticas, elas refletem a educação de um povo, não é? Se há pessoas que gostam disso, é porque lá no sistema educacional, na forma da nossa formação, da nossa sensibilidade, educação que recebemos em casa, a que somos acostumados a ouvir, acabam treinando essas pessoas ou conduzindo-as a gostar, esse tipo de coisa. Se houver uma educação que é a que tu gosta, que é a que eu gosto, mas isso aí tem uma... como uma... permeia nisso uma subjetividade, é muito complicado dizer o que é, o que não é, porque há músicas que eu abomino e que serão as músicas que vão embalar a nostalgia de jovens de hoje, daqui a 40 anos. Olha o Marcelo aqui dizendo... É muito complicado isso. Obrigado, Delcio, tu quase matou a velha. Quase! Muito bom. Muito bom isso. Agora, e o pedido de prisão, para começarmos o demarcador? Eu ia tocar nesse assunto em seguida. Desses quatro laureados políticos brasileiros? Hoje eu almocei com um advogado e um colega e nós estávamos... Maricondos de fogo se abateu. É, e nós estávamos comentando essa situação do pedido de prisão do procurador-geral da república, dos quatro próceres maiores, vamos dizer assim, do PMDB, Sarney, Jucá, Renan Calheiros, exatamente. É, no imaginário coletivo, passa que esse pedido de prisão tem fundamento na circunstância de que eles estariam combinando, enfim, se acertando para modificar a lei que trata da delação premiada, que trata da chamada colaboração. Pois bem, em São Paulo, corre a... Mas tu acha que é só isso? Pois não, exatamente essa a questão. Tu acha que é só isso? Não, não é. Ah, não. A questão é muito mais ampla, Paulo. Essa é a questão fundamental. Porque até essa é a obrigação do parlamentar discutir a lei e eventualmente opinar pela sua alteração e modificação. Mas a questão que fundamenta o pedido que o doutor Rodrigo Janot levou ao Supremo Tribunal Federal contém coisas muito piores, como falsificação de documentos para ocultação e esquentamento de recursos e coisas desse quilate. Então, na verdade, o que a gente vê na mídia e que está sendo divulgado são as chamadas as pílulas do doutor Luquezzi, que eu sempre digo, aquelas pequenas questões que vão sendo colocadas a público lentamente para que quando chegar o principal... Que foi um grande balão de ensaio, né? Larga para ver o que acontece. Exatamente. E ninguém se rebelou quanto o que fez de prisão. Aliás, me chamou a atenção a parcimônia com que os próprios políticos que estão sendo em tese objeto do pedido de prisão têm se manifestado a respeito. Isso não é inacreditável. Você foi o troço meio assim... É, simplesmente estão. Pois é, nós simplesmente estamos discutindo. Agora, o assunto é muito momentoso. Discutir a delação premiada, inclusive o Romero Jucá, que é um larápio de longa e extensa ficha criminal, ele foi afastado por essa questão. Eu acho que por essa ele não devia ser afastado, porque críticas à delação premiada o Partido dos Trabalhadores tem e acha que manter pessoas presas que... Mas não é isso, senhor. Não, mas eu quero dizer que afastar uma pessoa por ter opinião sobre a delação premiada, querer que não exista a delação premiada, tocar projetos que não querem a delação... Não pode ser motivo de afastamento a ninguém. O que eu tenho a impressão, o Rodrigo Janot pediu, é porque haveriam movimentos para trazer embaraços à Operação Lava Jato. Então, essa seria a consistência do P.O., obstrução à justiça, etc. E não é crível, não é? É motivo de desdouro para os brasileiros ter o Renan Calheiros como presidente do Senado. Ah, quem substituirá ele vai ser o Jorge Viana, que é do PT, para a ciência. Eu acho que o Jorge Viana pode perfeitamente dirigir o Senado. Agora, o Renan Calheiros é dose, porque ele também é outro larápio de longa ficha de crimes cometidos contra o Brasil. Ele, aliás, eu pensei em uma época sugerida, mas não foi aceitável. Se tu falasse em conjunto da obra, o conjunto da obra é muito ruim. Nossa! Quatro! Não, não. O Renan Calheiros, para explicar a fortuna dele, eu pensei em convidá-lo para ir aqui na Farsu, mas não aceitaram. Ele, com 150 vacas, teve 7 mil terneiros em 18 meses. Seria um fenômeno. Eu digo, esse homem tem que vir aqui nos ensinar como é que ele faz 7 mil, lá eles chamam bezerros, bezerros. O homem é um, ele tinha uma amante financiada por uma construtora, isso é uma coisa da vida pessoal, mas financiada por uma construtora. quer dizer, é um delinquente de grande vulto. E está lá presidindo o Senado, para aí, mas isso é uma vergonha. Agora, o Supremo Tribunal Federal está em um caminho inverso à Operação Nova Jato. Os delinquentes das empresas privadas, que são os corruptores, tem lá vários presos, as ações estão andando contra eles. no Supremo Tribunal Federal contra políticos, a coisa anda... Rosângela Braga, de Aldonado Sul. Lenta. O que vocês me dizem da pesquisa com o Lula em primeiro lugar para a candidatura à presidência da República, muito mais que todos os outros partidos juntos, e o Michel Temer está em último lugar. O que vocês me dizem disso? A Rosângela está perguntando. Depende dos percentuais. Em Brucas, não acredito em que a minha é um chão, mas tem o seu papel. Porque, em primeiro lugar, o Lula tem um eleitorado, o Lula e o Petito tem um eleitorado cativo, que independentemente do que aconteça, votam fechados. E o Michel Temer não tem nenhuma densidade eleitoral, não sei para ser, no máximo, um deputado federal em São Paulo. Então, não é surpreendente essa... Aliás, fez menos de 100 mil votos em São Paulo. Não tem nenhuma densidade eleitoral. A última candidatura dele é... E, aliás, só para a presidente Dilma, também não era uma política de grande apelo popular quando se elegeu presidente da República. Ela veio mais na esteira de uma conjuntura. Aliás, eu acho que essa é uma das... É um dos presidentes afastados. Que ela enfrentou e que findou por levar também ao impeachment. Não tem o trato político. Não tem a partidade política dela própria. O que vocês acham do Partido Novo que está surgindo seria esta solução liberal que estão preconizando como resultado o Berenilson, marca de Oliveira? Agora, convenhamos. O Partido Novo são os empresários, como se o empresário fosse chancela de honestidade. É isso que estão preconizando. Não é. Mas o Partido Novo, desculpe, não é empresário. Mas estão se vendendo, os liberais e empresários. Não, não pode ser nem ideal. Tem um amigo nosso que embarcou nessa. Não vou me filhar porque é um partido... Não, tem... Mas não... Eu acho que os partidos têm que vir. O que não pode ter é esse sem número de partidos. Porque isso está inviabilizando a democracia brasileira. Porque aí fica isso que o senhor referiu, que é esse balcão de negócios. Aí o sujeito tem um horário de televisão. Aí vem o seu espaço para o fulano poder ter projeção para ser o prefeito. Aí vem... Isso está mal na política brasileira. Não pode... A barganha é exagerada. E, aliás, quem é responsável por isso, por afastamento de causa de barreira, é o Supremo do Tribunal Federal. Lembra que passou pelo Supremo essa questão política aí? Foi mal o Supremo, na minha opinião. Até quando suportaremos esta anestesia social, povo na rua, não financiamento de ações de marketing de ódio lunopetista, ou financiamento? Diante disso, vemos o evangélico, defensor da família, o homem de bem, Eduardo Cunha, escapando de sua sentença, enquanto uma criança vítima da corrupção e abatida, executada pela pena de morte que mata a juventude negra. Até quando ficaremos dizendo que não temos que discutir o sexo dos anjos? Por que não batem mais nas panelas contra o Aécio, contra os tucanos, contra a Furnas, contra o Temer, PMDB Nacional dando golpe, e não o golpe vendido pelo PT, mas sim o golpe contra o povo. O povo está anestesiado. Que burrice avaliada pelo ódio. Se drogam com a pedra do impeachment. Olha, Dênis, o seguinte, tu és o mais um que contribui para a futebolização da política. Porque a política está assim, ou o sujeito é um desgraçado que é a favor do impeachment, ou outro desgraçado que é contra o impeachment. Ninguém tem um ponto médio, um ponto comum em relações com a... De minha parte, eu penso o seguinte, seja o Temer, o Paulo, o João, o Aécio, o Fernando Henrique, quem cometeu os delitos tem que pagar por eles, meu filho. Agora, tu estás ao dizer que o pessoal não faça, está protegendo um lado que está envolvido até o meu esforço no futuro. Quer ver uma coisa, está a favor ou contra a prisão dos quatro notáveis aí do PMDB? Por mim, já estavam condenados e presos. Doutor Faustino. A favor, eles estariam presos. Como Deus. Condenados e presos. A gente é orgulhosa de imaginá-los. Também, é evidente, eu acho que tem mais do que demonstra. Se tem os elementos dos atos de que eles estão obstruindo a justiça, é óbvio. E está todo mundo querendo a mesma coisa. Óbvio que tem que haver, então. Todos os ladrões da cadeia, todos os incompetentes... Paulo, o que nós queremos é instaurar a moralidade. Vamos ao nosso final com o FCDL, SPC, Gimo e a nossa Facinap. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo. Qualidade comprovada. E SPC, a maior rede de recuperação de crédito do Brasil. Fernando, seu ponto final. Bom, como ponto final, a gente gostaria de falar nessa questão aí de punição, justamente, que eu acho que é onde a gente entra na necessidade de ter contra a corrupção. Até a gente estava usando como exemplo hoje o vestibular que está ocorrendo na China, que é o maior vestibular do mundo, com 10 mil candidatos por vaga. E que, contrário à questão da cola, eles estão tendo como punição de 3 a 7 anos de cadeia para os estudantes que foram pegos colando. Então... Quero, seu ponto final. Precisamos restaurar a confiança do brasileiro nas instituições. O imaginário coletivo de hoje é mais ou menos o seguinte. Quando um ícone das instituições está sendo tão conhecido como o japonês da Federal, finda ele preso, já condenado. Eu quero fazer um registro que é uma homenagem ao Carlos Rafael, que foi um desembargador. Quando eu advogava, nós tivemos vários contenciosos, não só no tribunal, como acadêmicos. Ele sempre foi um homem fidalgo que está colhendo agora na vida de advogado essa educação, com que ele sempre tratou os advogados, essa gentileza que faz parte da personalidade dele. Então, o meu ponto final é esse registro. É um amigo que agora é colega e advogado. Quero mandar um abraço para o pessoal da lancheria do parque, lá do Oswaldo Aranha, onde eu vou comer minha torradinha lá e tal. Quero mandar um abraço para ele. Na época, eu fiquei no Assumeira Barba, porque ele casou com o RBS, na época. E eu com as alianças no bolso. Fosse preterido para você. Os tiros juros. O Paulo tem problema de me apagar. Eu agradeço o senhor Valdomir, o presidente da Federação Brasileira de Administradoras Hospitalares, por ter me indicado para presidir a sucursal da Federação Brasileira de Administradoras Hospitalares do Rio Grande do Sul. Passa a assumir a partir de amanhã. Parabéns. Tem festa, não? Vamos fazer. Opa! Opa! Tem que ter feito já, né? E aí, Delcio Tavares, seu ponto final? Meu ponto final é agradecer pelo convite, reforçar o convite para os amigos que estão em casa e querem fazer um saldo médio com a sua namorada. Roda em casa! Com a sua esposa, com a sua noiva, né? Jantar dos namorados. Não tem a laje de pedra em canela, sabe? Leva a dona Luca lá. Não tem problema. Não vai, não vai. Laje de pedra em canela. Aquela moça que estava contigo aquele dia, a tua namorada? Hein? Lá no Rio de Janeiro, sabe? Aqui, estava aqui na ponte contigo. Para entregar o homem no ar. Eu ia até te dar os parabéns. Então, retiro os maravilhosos. Estou equivocado, senhor. O pô respirou fundo e ficou vermelho. Como diria o nosso prefeito aqui de Canoas, tem minguíssimo a respirar, como é o nome dele? O Lagrenha? O Lagrenha. O Lagrenha. Eu acho e tenho até a certeza que a Dilma caiu por incompetência. E por aí vai. E aí está chegando uma afinidade aqui de e-mails e whatsapps que é bom pensar, né? Coisa boa. Mas muito obrigado aí pela participação dos nossos telespectadores. Eu tinha visto uma vez que conseguiu resgatar aqui, o que eu achei que era importante, botar no ar aqui. Agora não vou encontrar. Tem uma sobre música aqui. Saber a música de batidão que não vem e não vai é só para vender farinha. Não entendeu essa, não? Não entendi. Olha. Concordo perfeitamente com o senhor Nestor Renan Calheiros, que muitas vezes passou despercebido e talvez seja o maior deste país, de todos. Sem dúvida. Tem razão, nosso espectador. Não lê-se o nome dele. Até agora não sei quem é o cidador de paletó cinza e de barba branca. É o artista da turma. É o maior que bota o crédito dele. É o almoço aqui, perguntando. Bota o crédito. Você é o maior cantor que o Rio Grande do Sul produziu ao lado de João Dalmeida Neto. Você não dá uma ciumeira. João, um abraço ao João que estamos assistindo. Um abraço, João. A gente brinca só com os amigos. Obrigado, professor Raim. Eu agradeço. O sucesso é para o meu amigo. Obrigado. Obrigado pelo convite, Paulinho. Sim, empresário. Mas pensa nesse convite para eu ir ao lado de perto. É, vamos lá. Se em semana... Pegar um fiozinho. Obrigado, Paulinho. Já que agradeço. Está indo para a China? Então, quando? Agosto. Passamos 40 dias lá comercializando produtos brasileiros para os chineses. Pois é, onde? Xangai, hein? Fico em Guangzhou, que é a nossa sede. Depois vamos a Xangai. E aí trabalhamos em algumas cidades do interior. Ali é a região de Xandong, que a gente faz, que é onde eles comercializam a madeira que a gente manda daqui para lá. Cidades horrorosas, pequenas. É, cada vez melhores. Eu costumo dizer, eu tenho uma frase, que quem pensa que não pode mudar o mundo é porque não conhece a China, porque eles transformaram a realidade deles. Eu nunca vi tanta grua quanto em Xangai. É, é assustador. Putz, é obra e obra e obra. E faz as obras... Macau também. Um viaduto faz assim dois meses, que aqui levam dez anos. Eu recebo um chinês aqui e tem que apresentar para eles esse desvio do aeroporto, da obra que era para a Copa. E eu digo que é. O Mazembe, tu já mostrou o Mazembe para ele? Não, bravo, que ele volta um ano depois e está ali o mesmo. Não está com o Mazembe para eles ainda? Uma barbaridade, sim. Não, está com o Mazembe? Sim. É por isso que ela não leva o Mazembe. Obrigado, Bonsino. Obrigado. Não, tu estava sozinho aquele dia. Não tinha ninguém contigo. Obrigado, Nelson Tavares. Retornaremos amanhã com mais um Pampa Debates. Vem aí o Jornal da Pampa. Pampa Debates. Oferecimento GBUX. Previdência e seguro de pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. E biscoito Zezé. Carinho que vem de família. E aí. E aí.